O programa esta semana está em São João del Rey, para o lançamento de um documentário que fizemos aqui. Vamos falar de toda a história, começando no Ciclo do Ouro. Tem também o planejamento urbano, as novidades e a linda Serra do Lenheiro, além de uma receita deliciosa. Tô te esperando! Viação Cipó, domingo às 10 horas, com reprise aos sábados, às 8h45 da manhã. Oferecimento Marte Minas, o maior e mais completo atacado e varejo de Minas Gerais. Tchau!